O que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, força não vem Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, força não vem Segura! Chorei e choro nessa viola Só ela mesma que me consola Chorei e choro nessa viola Só ela mesma que me consola Cadê o barulho? Segura, Brasil! Sucesso! Adeus, adeus, coração de moço Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração de moço Delicadeza, rosto formoso Segura, mosquito! Segura, mosquito! Tchau! 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 Tchau!